Salvamentos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. E eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O espaço é aterrorizante, astrofobia. É lá do canal do JJ, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Bora dar uma olhada aqui sobre o espaço. Cara, eu nunca vi um vídeo sobre terror no espaço, eu não sabia nem que esse termo, astrofobia, existia. Sendo bem franco. Bom, e pelo que eu me lembro, eu acho que é a primeira vez que eu vejo um vídeo falando desse tema de espaço, pelo menos com essa temática de terror, pelo menos é o que parece ser um vídeo de terror, não sei. E astrofobia também é um termo que eu não me lembro de já ter ouvido, embora arremeta aí a pessoa que tem medo do espaço. Mas pra você ter medo do espaço, eu acho que você tem que ter que ser uma transtronauta primeiro, né? Porque, né? Porque, enfim, eu não sei. Sei lá, eu acho que eu formo uma merda aqui. É verdade. Bom, deixei tudo escuro aqui, né? Pra dar aquele ar de que, olha, eu estou no espaço. Não, não estou hoje no espaço. Estou no meu quarto vazio e sem luz, só isso mesmo. Mas pra dar aquele terrorzinho pra vocês também, bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as olhações e bora ver o que ele estará mostrando, beleza? Com certeza. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Shark está ali, embora esteja no escuro lá em cima, mas, né, ela brilha na tua boca, ou, quer dizer, na sua cara, ou, quer dizer, enfim, você entendeu? Pega, beija à vontade, continua me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem rolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Caraca, mano, que lindo! Algo sobre o espaço que parece nos gritar, você não deveria estar aqui. É como sair dos limites de um videogame. Um vazio escuro como o breu que se expande infinitamente em todas as direções. Da mesma forma que você precisa burlar um jogo para cair no limbo, seres humanos já fizeram o impossível para explorar os limites da nossa imaginação. Foquetes gigantescos são lançados vez ou outra no espaço. Mas mesmo com a tecnologia que temos hoje em dia, muitos e muitos ainda falham. O que leva milhares de pessoas a se questionarem se o homem realmente foi à lua. Pois as condições apresentadas nesse, entre aspas, curto trajeto oferecem condições extremas para o corpo humano. A astrofobia é o medo severo de planetas e do espaço. É algo completamente irracional. Enquanto muitos acham o espaço algo fascinante, outras pessoas o acham terrivelmente assustador. E uma coisa eu preciso concordar. Elas estão corretas. Este barulho que você está ouvindo não são efeitos sonoros bizarros, mas sim o som emitido em alguns pontos do espaço. Cada planeta ou corpo que está viajando neste limbo nos oferece um tipo de barulho diferente. Alguns até normais. Outros, extremamente aterrorizantes. O conceito de algo que talvez seja finito, mas tão grande aos nossos olhos que parece infinito, é absolutamente aterrorizante. A vastidão do espaço pode evocar sentimentos de isolamento e insignificância. E a ideia de estar em um ambiente onde não há nada por perto pode ser assustador para muitas pessoas. As distâncias entre as estrelas e as galáxias são incompreensivelmente enormes. A atmosfera terrestre que conhecemos desaparece gradualmente à medida que se sobe na altitude. E no espaço profundo, praticamente não há atmosfera. Isso tem implicações significativas para os seres humanos, pois precisamos de oxigênio para respirar e a pressão atmosférica para manter os nossos corpos em uma forma específica. O vácuo do espaço pode fazer com que os fluidos em nosso corpo entrem em ebulição, o que é uma imagem completamente assustadora. Se não fosse esses pequenos detalhes, poderíamos brincar de astronauta como nos filmes, se divertir enquanto flutuávamos no espaço, e até mesmo fazer um mega escorregador até a Terra. Mas as coisas não são contos de fadas. Ainda estamos consideravelmente perto da Terra nesses exemplos. E se formos mais longe? Esses planetas aqui são completamente intimidadores. Além de muito maiores do que a Terra, sua atmosfera é composta por várias tempestades sem fim. Para você ter uma ideia, Júpiter é cerca de 11 vezes maior do que a Terra. Em um resumo, é um gigante gasoso composto principalmente de hidrogênio e hélio. Ele não possui superfície sólida como o nosso planeta, ou seja, é um grande limbo de gases. E isso o torna aterrorizante, pois, ao contrário dos planetas rochosos como a Terra, Mercúrio, Vênus e Marte, pelo menos esses possuem um chão onde poderíamos teoricamente tocar. Mas aqui, meus amigos, não há nada familiar para nós. Saturno não foge muito deste conceito. Não deixe que a beleza desse planeta te engane. A velocidade do vento na atmosfera superior de Saturno podem chegar a quase 2 mil quilômetros por hora. E se as tempestades daqui na Terra já são assustadoras, tente imaginar agora fenômenos pelo menos mil vezes maiores que esses. A Grande Marcha Vermelha de Júpiter é um fenômeno atmosférico icônico e duradouro. Ela é tão grande que poderia acomodar vários planetas do tamanho da Terra dentro dela. Sua cor característica é o resultado das interações químicas na atmosfera jupiteriana. Pra vocês terem uma ideia, ela já vem sendo observada desde o século XVII. Vocês têm noção disso? Essa tempestade pode estar acontecendo há centenas, ou até mesmo milhares de anos. Cara, eu tô meio que sem falar muito, porque eu não tenho muito o que falar a não ser apreciar, tá ligado? Eu tô tentando falar alguma coisinha aqui até pra não ficar só eu vendo, mas cara, é realmente impressionante a vastidão do universo e também dos planetas, porque a gente nem conhece o nosso planetinho azul, nosso planeta Terra, né? E, tipo, a gente já fala, caraca, o planeta Terra é muito grande, caraca, você ouve aquelas pessoas, não, porque eu vou fazer uma viagem de dar uma volta no planeta Terra. Eu já vi até programas uma vez falando sobre isso, fazer uma entrevista ou cobrindo uma matéria sobre isso, isso já tem anos até, de pessoas que viajaram e meio que deram a volta no planeta Terra. Não sei se, não foi de avião, mas acho que foi de barco, na verdade. Aí pegaram uma rota específica que dava pra fazer isso, enfim. E você fica pensando, caraca, que pessoa doida, mané, vai ficar esse tempo todo viajando pra poder dar a volta no planeta Terra, tá ligado? Não sei o que... E, mano, a gente fica assim, imagina nesses planetas que são 11, 20, 30 vezes maiores que o planeta Terra e com condições piores, mano. Cara, o cara falou aqui de ventos de 2 mil quilômetros por hora. Você tá maluco, cara? O vento aí de 50 quilômetros por hora já faz um estrago, imagina um de 2 mil, tá ligado? E sem contar o universo em si, tá ligado? Realmente, eu tô começando a entender os astrofóbicos, mas mesmo assim eu não deixo de admirar a beleza do universo, de certa forma. É claro, olhando daqui de baixo, né? Olhando pra cima e tal, vendo as estrelas e tal. E só imaginando como é que é isso. Porque a gente não tem como imaginar... Quer dizer, não tem como ver isso na prática, porque é inconcebível pra gente que é simplesmente meio que uma poeira no universo, né? Basicamente. A tempestade hexagonal de Saturno foi capturada por uma sonda espacial. E cara, dá uma olhada nisso aqui. Mano, isso daí dá um ótimo efeito sonoro de terror. Eu acho que eu vou pegar esse efeito pra mim. Cê é doido, bicho? Caraca. Talvez o conceito desses planetas soem assustadores pra vocês. Mas ainda existe um, meus amigos, que excede todas as nossas expectativas. O seu nome é Netuno. Por quê, Netuno? Ele é mais azul que o nosso planeta, né? O que mais me incomoda sobre este planeta é o mistério que o cerca. Ele é tão longe de qualquer outro que só foi visitado uma única vez. E provavelmente nunca será novamente. Ele foi esquecido e parece até irreal demais para a nossa compreensão. Um ano em Netuno dura cerca de 165 anos terrestres. E a sua superfície é rica em hidrogênio e hélio. Mas, e aí? O que há nesse planeta além do completo vazio que o habita? Essa aura de mistério o torna absolutamente intimidador aos meus olhos. Nossa. Para expandir ainda mais... Cara, esse daí me lembrou aquele filme do Interestelar, né? Que eles foram num... Desculpa, spoiler pra quem não viu ainda esse filme. Eu vi esses dias aí por causa da recomendação do Peter lá no Instagram, tá ligado? Eu nunca tinha visto, eu assisti. Achei até bonito e triste com o final e tal. Mas teve um planeta que eles foram que a cada hora... Eu acho que era equivalente a sete anos, tá ligado? Uma hora é equivalente a sete anos. Eles ficaram uma hora e meia lá. Ou quase duas horas e meia, não lembro agora. Ou seja, a nave ficou acima da estratosfera e tal, do planeta. E quem desceu ficou 23 anos lá embaixo. Praticamente o cara que ficou lá em cima na nave. Tipo, viu o tempo passar pra ele. Mas pra quem... Pra eles dois, no caso, pros personagens principais que foram no planeta. Quando eles voltaram eles ainda estavam com a mesma aparência. Mas imagina isso, cara. Ele falou esse negócio aqui agora. Um ano equivalente a cento e não sei quantos anos. Caraca, bicho. Nossa, que zoado, mano. Mais a sua imaginação, podemos comentar um pouco sobre exoplanetas. Até então, acreditava-se que os planetas só existiam em nosso próprio sistema solar. Mas as observações e avanços tecnológicos permitiram aos astrônomos detectar e estudar planetas em órbita de outras estrelas. Porém, é claro, o conhecimento sobre eles ainda é muito vago. Visto a distância absurda que nos distancia. Aqui encontramos planetas semelhantes com a Terra. E alguns até mesmo feitos somente de oceanos. Apesar de muito bonitos, eles não possuem nenhuma outra superfície. Somente várias extensões de água. E se você cair ali, irá afundar. E não ter mais nada pra se segurar. A astrofobia somada com a talassofobia, sem dúvidas, é uma das combinações mais perturbadoras que existem. Só imagine o quão escuro e profundo esses oceanos devem ser, completamente inexplorados. Aí eu me pergunto, será que tem vida marinha ali, nesses planetas que é só água, então? Ali é o planeta, literalmente, dos peixes, dos anfíbios. Sei lá, cê é louco, mano. Nossa, a gente não explorou nem o nosso mar, imagina o outro. No aparente infinito do espaço, encontramos os famosos e poucos compreendidos buracos negros. Eles são um dos fenômenos mais enigmáticos e intrigantes do universo. Realmente. São regiões do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração. Buracos negros têm um efeito poderoso em sua vizinhança. Eles podem distorcer o espaço-tempo ao seu redor. Além disso, quando a matéria é puxada em direção ao horizonte de eventos, ela é aquecida e emite radiação antes de desaparecer no buraco negro, criando emissões detectáveis. É como um grande vórtex que puxa tudo pra dentro dele. E a pergunta sobre o que há dentro de um buraco negro é uma das questões mais intrigantes e debatidas na astronomia e na física teórica. No entanto, devido à natureza complexa e extrema dos buracos negros, nossa compreensão é limitada e muitos detalhes ainda são especulativos. Mas isso é só a ponta do iceberg. O espaço é aterrorizante em milhares de sentidos. Seja pelo seu vazio e solidão, colisões de asteroides, eventos cósmicos colossais, radiação extrema, vida extraterrestre, enfim. Parece que tudo caminha para o nosso limite como seres humanos. Somos tão pequenos comparados a isso tudo, imagina ficar perdido no espaço, envelhecendo num tempo distorcido. Agora, imagine encontrar outra civilização tão avançada que poderiam nos vencer em um combate, ou até mesmo encontrar criaturas jamais imaginadas pela nossa mente. Pelo visto, isso levará muito tempo. Mas por enquanto, podemos apenas observar a imensidão do universo e como a nossa ambição como humanos nos faz caminhar em um rumo ao desconhecido. Mas uma coisa nós todos devemos concordar. O espaço é aterrorizante pra caralho. Imagina, realmente. Deixa eu só voltar só um pouquinho aqui, enquanto eu vou falar a minha opinião também. Pouca coisa boba aqui. Essa parte aqui, por exemplo, ele botou esse background aqui, eu não sei, do universo, das estrelas indo de encontro e tal, enfim. E eu fico, tipo, às vezes viajando na maionese, cara. Eu fico pensando assim, mano, tá, aí beleza, tá cheio dessas estrelas aqui. E a gente cansa de ouvir, cara, tem estrelas que é maior do que o planeta Terra e tal. E de fato, tem estrelas que são maiores do que esses planetas aí que a gente ouviu falar. Tem outros aí, sistemas solares, inclusive, coisa maior que o Sol, tá ligado? E eu fico viajando, tipo, cara, beleza, tem estrelas que são maiores. Eu sei que, óbvio, né, tem vários tamanhos, acredito eu, de estrela, tanto uma pequenininha quanto uma grande. Mas eu fico pensando, cara, do jeito que a gente olha, assim, o universo, eu fico pensando como é que acontece. Ou o que que acontece, porque parece que isso é impossível. Porque o que falam pra gente é que os caras, eles foram pra Lua, beleza. Acredito eu, na minha inteligência que não é grande aqui em relação a esse assunto, tá ligado? Que você deva ali, querendo ou não, ver já as estrelas, né, que a gente costuma vir daqui de baixo olhando pra cima. O que que impede deles baterem nessas estrelas, tá ligado? Mas, tipo, parece que elas estão tão distantes, mas ou menos tão perto. É um negócio assim que eu fico, mano, como? Como é que é isso, cara, tá ligado? Porque a gente olhando daqui de baixo, parece que a gente tá olhando uns pontinhos assim pequenininhos. Mas se você, de repente, chegasse perto dessa estrela, você ia ver que ela é maior do que o Sol. E o negócio ali parece que tá um... distante para um caralho. Desculpa a expressão, porque eu não tinha outra palavra pra me falar. Desculpa, mas, mano, distante para um caralho. Mano, não dá pra pensar nisso, cara. Parece que é um negócio, assim, surreal e parece que não é nem verdade, tá ligado? Às vezes aquele... o Super General fica falando que o planeta é... é... é plano, que não sei o que e tal. Aí a gente meio que acaba, de repente, pensando igual a ele, porque a gente não consegue realmente entender como é que é isso. Eu mesmo fico viajando a Meonese às vezes e fico pensando, caraca, como é que funciona essa parada, meu irmão? Cara, tudo bem, a gente tá vendo várias estrelas daqui de baixo olhando pra cima, mas e quem tá lá em cima? Não bate em nenhum momento nessas estrelas ou não passa perto de nenhuma dessas estrelas? Tipo, parece que as estrelas você tá ao mesmo tempo perto, parece que tá longe pra caralho ao mesmo tempo, né? Cara, é uma parada assim, sei lá, meio que surreal, não consigo entender. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu acabei dando a minha opinião aqui, né? Já emendando aqui com o final. Porque, mano, é uma coisa muito surreal, cara. Não dá, não dá pra explicar. A obra de Deus é maravilhosa, cara. Eu não acredito, assim, que tenha pessoas... E ao mesmo tempo acredito que tenha pessoas, até porque as pessoas são livres pra pensar nisso, mas que acreditem que não foi obra de alguém tudo quem te vê, tá ligado? Alexandre, eu sou ateu. Cara, é com você, tá bom? Não vou te criticar da mesma forma que eu peço também pra não que eu não me critique, tá ligado? Mas eu me recuso a acreditar que isso tudo não foi feito pra alguém, tá ligado? No meu caso, que eu sou cristão, eu acredito que isso foi feito por Deus. E, mano, é uma coisa muito impressionante, cara. Pra simplesmente formar a obra do acaso, um Big Bang que... Ah, não, poxa, eu tô aqui não fazendo nada porque eu sou um nada, eu estou no nada. Na verdade, eu sou um nada, então eu vou fazer alguma coisa. Bum, aí pronto. Aí vem tudo. É um negócio meio surreal, tá ligado? Enfim, eu prefiro acreditar que foi alguém que criou tudo. Mas, enfim. E também jogando por um pouquinho aqui do que ele falou também de vida extraterrestre, de repente encontro uma civilização que seja mais avançada. Cara, eu vou ser honesto. Tem pessoas, tem irmãos também, em Cristo também, que falam que não. Mas eu tenho a minha opinião em relação a isso. Eu sei que eu posso estar muito errado. Eu sempre considero a possibilidade de estar muito errado. Porque, cara, quando você fala de uma coisa que você não vê, tá ligado? É muito difícil você estar certo ou você estar errado. Mas, cara, eu acredito que sim. Tenha vidas, sim, fora do nosso sistema solar, tá ligado? Mesmo que seja super distante. Como eu já falei e repito, eu sempre vou usar esse exemplo das galáxias. Da última vez que eu vi isso, já tem um ano e pouco atrás, tinha 2,5 bilhões de galáxias no universo. E a nossa galáxia é uma dessas galáxias. Ou seja, na nossa galáxia, a Via Láctea, no caso, poxa, tem vários planetas ali que a gente conhece e tal, que tá dentro do nosso sistema solar. Quem garante que não tenha outros planetas dentro desses outros sistemas solares, que no caso são outras galáxias? Que também, sei lá, tem alguém lá, de repente, um planeta Terra número 2, número 100 trilhões, sei lá, não sei. Enfim, pensando a mesma coisa que a gente. Eu sei lá, cara, eu não sei, mas é uma coisa pra se pensar. Bom, eu vou ficando por aqui. Por favor, dá uma olhada nesses dois vídeos que vocês não viram ainda. De repente, vocês deixaram passar. O link desse vídeo do JJ eu vou deixar na descrição do vídeo. Se quiserem mais vídeos deles, deixem nos comentários pra eu poder ver com vocês. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Evalua!